Te observarão, te criticarão Mesmo sendo simples te invejarão Pois não conseguirão, então te diminuirão E sempre no final esses te imitarão Tirei meu plantão, então amanheceu Dei graças a Deus Tenho amor e fé, mesmo que os dias são Seja o que Deus quiser, nada acontece em vão E tudo vai passar bem Não quero prova pra quem desacreditou Caminhos tortuosos passei, só eu sei A todos nem mesmo Jesus Cristo agradou Eu nasci pronto pra desagradar também Ai de mim, se não fosse a sequela Que herdei por ser favela Que só se aprende quem veio de lá Às vezes até de joelhos, mas com a certeza Que só quem caiu tem o poder de se levantar Era uma casa muito engraçada Não tinha peso, não tinha porta, quintal de terra A pleboisada apreciava o nascer do sol Lá em casa nós se preparava pra um dia de guerra Até o mais justo sangrou nessa terra A vida é preciosa até aparecer quem compra É tudo ou nada, nem sempre ganha quem merece Mas não me esquece, você só merece quando ganha Coisas que eu nem compreendi Mas com o tempo eu entenderia Vendo em pessoas vazias No corre da vida, melhor perdendo o melhor da vida Tipo efeito borboleta Voltar no tempo nada Pra frente é um mistério ainda A casa era engraçada Alguns davam risada Lá dentro o papo é sério, porra Filho bastardo sem pai Neto de dona Nilce Conhecedor do agreste, das ruas do Buriti Carrego peso, favela Com ela muito aprendi Valeu a pena o empenho sem dormir Já sei que nada será como antes Posso viver de milhões Mas podem me encher de brilhantes O sorriso de quem eu amo já é o bastante Tem umas fitas mais preciosas que diamante O sorriso de quem eu amo já é o bastante É uma hora, nem sempre ganha E aí Eu vou começar a fazer com a minha vida Se a minha vida Se a minha vida O que é isso?